Nothing more for you Nós que trabalhamos os bastidores do evento Nós fizemos de tudo Para deixar o pessoal que vem, paga seu ingresso À vontade, que curta o espetáculo Uma novidade que eu Implantei no Rodeio, que é o Repórter Rodeio Interagindo com pessoas que alicerçam E patrocinam o evento Autoridades, celebridades como você Que participou com a gente ao vivo aqui E estamos aqui ao vivo Só esperando o encaixe ali E gravando o nosso programa também Parabenizando você do programa Variedades Autão Silva, foi você, Fabiano Prates Andorinha, Sabiá Ribeiro, Romário Filho Foram vários locutores, tudo nosso, nossa região Com exceção do Valtinho É, o Valtinho dos Santos, de São Paulo E estamos aqui, todos os locutores Da Baixada Fuiabana, meu amigo Romário Filho, Sabiá Ribeiro Eu, Autão Silva, meu amigo Andorinha E demais locutores, Fabiano Prates E todos os amigos Estamos juntos e misturados E a exposição Agropecuária de Cuiabá Aqui em Coagena, o primeiro Expo Agro Foi um sucesso Meu parceiro que estava aqui todos os dias da Expo Agro Liberando a fitinha aqui do camarote pra rapaziada Foram 11 dias, né parceiro? Mas aguentamos firme e tranco, né? Firme e sem barulho posto Sempre com disposição Com o rapaziada que está chegando aí Foi pra você trabalhar na Acrimat Durante essa... Quinto Agézio é a primeira Expo Agro Foi gratificante? Foi muito gratificante Agradecer o Grupo Gazeta Pela oportunidade que me deu Pessoal do Jerônimo aqui Teve todos os dias trabalhando Demetrio Pra você, pra as meninas Como é que foi pra você? Foram 11 dias da Expo Agro Todos os dias estavam aqui Até de madrugada, né amiga? Com certeza Igual o ano passado O Jerônimo marcando presença mais uma vez E o ano que vem a gente estava de volta de novo Pra você, como é que foi pra você Trabalhar durante esses 11 dias aqui na Expo Agro Representando a melhor casa Country do Mato Grosso Jerônimo, acho que isso Maravilhoso O ano que vem Estamos juntos de novo Oi Demetrio Você que já é quase filho de Ricardo com Felipe Estamos chegando ao aniversário do Jerônimo Doze anos, né? Demetrio Vamos estar lá, né João? Dia 25 de julho aí Doze anos de Jerônimo, né? Vamos todo mundo comemorar lá É open bar A noite toda Eu quero ver você lá com a gente, hein João? Vive a qualquer avaliação Que você faz um resumo daqui Da primeira Expo Agro E o camarote do Jerônimo Que bombou quase todos os dias, né? Parabéns pelo seu trabalho O saldo é positivo, com certeza Bastante gente veio Bastante gente elogiou Bastante gente gostou Graças a Deus E estamos finalizando aí hoje Ouvindo o Jonathan Iada Ali no palco principal E vamos pra casa Descansar Agora o próximo passo Aniversário do Jerônimo Agora vem o aniversário do Jerônimo Dia 18 de julho Fred e Gustavo Você vai estar lá, né? Dia 25 Dia 25, open bar Tá? Aniversário do Jerônimo Open bar Noite toda Só ir lá curtir Vamos adquirir o ingresso antecipado Lá na casa de festa Texas Country Telefone de informação 3322-6919 Música Primeiramente quero te agradecer pela parceria mais uma vez Você é um grande amigo, grande parceiro Você que é o responsável pelos rodeios aqui na Crimat Contrata as pessoas Faz aquele social Leva pra almoçar Pra jantar Rumo ao hotel E você é um cara que tem uma função muito importante Diante da Expo Agro Parabéns pelo trabalho que você fez este ano Foi um sucesso Nós só temos que agradecer a Deus E a vocês que somaram com a gente Realmente a Expo Festa de alto nível Não temos dúvida disso E o nosso objetivo do sindicato É sempre fazer o melhor Não tenho dúvida que 2016 será muito melhor E Celso Você é uma pessoa que tem um carinho muito grande Por Santo Antônio do Leverger, né? É uma cidade assim que você gosta Que você tem um carinho Seu coração é mais de Santo Antônio Do que o problema de Cuiabá, né Celso? Na verdade Santo Antônio Está no nosso coração A minha cidade também No interior do estado do Rio O nosso padrão também é Santo Antônio Então tem essa ligação muito forte De Santo Antônio Muita coisa precisa mudar em Santo Antônio Politicamente a cidade está acabada, né Celso? Tem que renovar Tem que ter uma nova administração urgente É, esse é o desejo nosso De fazer um trabalho sério De fazer com que Santo Antônio tenha um respaldo maior Meu amigo, meu parceiro Celso Nogueira Para Mato Grosso, para o Brasil E principalmente para você de Santo Antônio Celso Nogueira Para você Uma salve de palmas ao vice-campeão Recebendo o Fábio Brás das mãos Recebendo o Fábio Brás das mãos do meu grande Celso Nogueira Uma salve de palmas Ao lado da nossa rainha do Fábio Brás das mãos do Brasil Ao lado da nossa rainha Merim de Massas Crianças E você fez questão de me continuar com a minha pessoa Com o meu trabalho aqui Realmente obrigado pela parceria E parabéns por mais um evento que foi realmente coroado de muito êxito e muito sucesso Bom, João, você antes de ser um profissional Você é nosso amigo Você saiba que você tem a nossa amizade A nossa confiança E a nossa lealdade acima de tudo E com a benção de Deus Chegamos ao final da feira Hoje, depois de 11 dias, João Muito trabalho, cansativo A gente faz a feira com o maior carinho Todo dia eu estava aqui Todo dia aqui, batendo ponto E bom que você saiba Nosso trabalho é gratuito Nosso trabalho é voluntário A gente faz em prol realmente Da exposição de Peabá Da população de Peabá Dos produtores de Peabá Dos empresários da Baixada Peabana como um todo E a gente só tem que agradecer Realmente a cada um que veio nos prestigiar nesses 11 dias Seja você que veio a passeios Seja você que veio a trabalhos Seja você investidor A você patrocinador principalmente A parceria com o Grupo Gazeta de Comunicação Que veio mais uma vez lograr êxito nesta feira Enfim, João A gente só tem que agradecer no dia de hoje E pedir a Deus que nos ilumine Dando força de trabalho Para mais um ano O ano que vem Dois a dez De julho 2016 E a parceria continua, né Carlinhos Dureleon Ano que vem Grupo Gazeta com o Sindicato Rural Então, se for o desejo do Sindicato Nós estamos prontos Aquilo que está dando certo Com a parceria que está dando certo E nós esperamos isso Seja retribuído essa confiança que o Sindicato proporcionou para a Gazeta A gente tem que retribuir com o trabalho E com o resultado do evento Se a gente volta, porque está dando resultado Então, quero deixar aqui também de público O agradecimento ao presidente Ricardo Em nome dele, de toda a diretoria do Sindicato E todos os apoiadores nossos, João Você é um dos apoiadores nossos O seu programa Parceraço de primeira E quero também Ao governo do estado A prefeitura A escola Em nome da Bruna Bruna, um abraço para você Obrigado pela parceria A Brama A Brama, né Trouxe aqui para o rodeio Voltando a Brama para o nosso estado Um trabalho bonito da Bruna E enfim E todos os apoiadores Nosso funcionário Funcionário do Sindicato A Polícia Militar Enfim Todos que o presidente já nominou Eu reforço Em nome do Grupo Gazeta também Muito obrigado, João Obrigado a todos E quem compareceu aqui também Deus abençoe nós Abraço, tudo de bom, Ricardo Até ano que vem, se Deus quiser Para você Para você Abraço, Joãozinho Tchau, tchau aí Tchau E aqui finalizando A quinto à gésima Primeira Expo Agro Com essa cachoeira maravilhosa No finalzinho Até ano que vem De dois a dez De julho Quinto à gésima Segunda Expo Agro 2016 Eu vou estar aqui Você também Para você Que descenda essa cachoeira Que representa a riqueza do Rio Cuiabá Nothing more for you E aí Obrigado.